Se eu tivesse mais domínio sobre mim Se eu pudesse controlar meu coração Com certeza hoje eu não seria assim Uma vítima do amor e da paixão Meu coração em matéria de aventura É um louvado sem nenhuma experiência De vez em quando ele faz uma loucura Aí eu tenho que aguentar as consequências Meu coração, vê se você toma cheio Essa moça é de respeito, não faça isso com ela Meu coração, se não deixa de fiasco Você vai virar churrasco no espeto do pai dela Eu vou virar churrasco no espeto do pai dela Meu coração qualquer dia ainda me mata Ele apronta, quebra a cara e não se apronta Já tem o nome de coração vira lata Pela mania de gostar de qualquer uma Meu coração por mulher se descontrola Cabo de saia é mesmo seu ponto fraco Mas toda vez que ele pisa na bola Sobra pra mim, eu tenho que pagar o pai Meu coração, vê se você toma cheio Essa moça é de respeito, não faça isso com ela Meu coração, se não deixa de fiasco Você vai virar churrasco no espeto do pai dela Quai, seu app de vídeos curtos